Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Suíça Sem Fronteiras Onde aqui as fronteiras não existem Galera, esse aqui é o bate-papo aleatório, número 4 E se você perdeu, esse aqui vai ser o 3.5, vamos dizer assim Mas vamos dizer que seria o 3.5, mas vamos falar que é 4, tá? É, clica na bolinha aqui, ou aqui, mas eu acho que é aqui E você vai acompanhar o 3, que esse aqui vai ser como se fosse uma continuação do bate-papo 3 Do bate-papo aleatório 3, por quê? Quem assistiu o bate-papo aleatório 3 percebeu que eu fiz assim com a mão O povo, ó, e o vídeo parou Na verdade o vídeo tinha continuado, mas ele parou numa hora que eu tava falando E aí eu tinha que cortar, o assunto ia ficar pela metade, não ia ficar legal Então eu falei assim, quer saber, eu vou fazer uma parte 2, tá? E inclusive eu vou manter a mesma thumbnail, algumas mudanças talvez eu faça Mas é a continuação do último assunto que eu falei Eu acho que a minha sogra tá... não, não é Inclusive eu consegui fazer a preta e branca É, eu fiz o celular rapidinho ali, eu baixei o aplicativo Aí eu pensei assim, pô, às vezes eu fico sem fazer nada dentro do carro E aí eu vou mostrar o segredinho, né? Às vezes eu fico uma hora, uma hora e meia sem fazer nada esperando o paciente voltar E aí eu fico aqui, ó Fico no meu Nintendo Switch Jogando... Quer ver? Aqui, ó, vou mostrar rapidinho pra vocês Off topic Deixa eu deixar até preto e branco aí, né? Deve tá preto e branco agora já Ali, ó Calma aí Eita, pô Bom O controle não está... Ah, mas eu consigo apertar com a mão, né? Eu também não consigo apertar com a mão Pera aí Aguenta aí, galera Ao vivo é assim mesmo, isso eu já tirei do colecionador Ih, caramba Ah, pera aí Ele... Ele reconheceu... Nossa, tá demorando, hein? Pra quem ia ser rápido Ele reconheceu o controle número 1 que está aqui dentro Ah, esse aqui, ó Estou jogando isso daqui, galera, ó Ghost and Goblins Resurrection Baita jogo bom demais Difícil pra danar, viu? Mas é bom É... Bom Então, galera Deixa eu fechar aqui Esse aqui é o que eu... E aí eu usei o aplicativo, né? É Ucut Chama o aplicativo Eu utilizei ele pra poder fazer o... Pra poder fazer o preto e branco lá E até agora, por exemplo, deve estar preto e branco Se eu não fiquei com preguiça de fazer, né? Porque tem que usar o dedo ali pra fazer e tal É... Eu não quero não Eu sei que dá pra colocar o mouse no telefone pra poder controlar Enfim Bom, galera Eu terminei o vídeo fazendo assim, ó Enquanto uns fazem assim com a mão Outros fazem assim com a mão O povo faz assim, ó O povo só se ferra Né? É... Eu quis dizer que... É... Qual que é o propósito do último vídeo? Porque muita gente assistiu e pensou assim Pô Ele contou uma história de duas pessoas Que... Duas pessoas idosas Que recuperaram da covid E... Essas pessoas se recuperaram da covid Ah, a minha esposa lá em cima Acho que ela já me viu Mas enfim É... Essas pessoas mais idosas Elas se recuperaram da covid E a emoção delas voltarem Ainda mais na idade que elas tinham Com certeza elas saíram do asilo onde elas estavam Pra ir pro hospital E na cabeça delas Elas não iriam voltar E principal Das enfermeiras que lá estavam cuidando Ah, a minha esposa tá me vendo lá em cima mesmo É... Da casa... Eu vou... Eu vou filmar rapidinho Pra vocês verem, ó Ela tá lá em cima Nessa janela aqui, ó Tem uma árvore na frente Mas ela tá me vendo lá pela árvore E... Ai, meu Deus Mas bem Então assim, galera Qual que é o propósito Desse vídeo Que eu falei pra vocês Sobre... É... Ai, eu amo essa mulher, velho E... Gente, você viu que eu tô mais desaliviado E tal, assim O propósito do vídeo é pra vocês Eu sei que é difícil Mas... Esse vídeo aqui vai voltado pra você Por isso que eu falei pra galera Compartilhar o último vídeo Nos grupos de WhatsApp Principalmente É pra... Essa galera que vai Em baile funk, por exemplo É... Eu odeio funk Mas... Enfim Agora não é hora de ficar Metendo pau em funk ou não A questão é Você que vai em festa clandestina Você que... Que... Que organiza festa clandestina Você que vai em festa clandestina Você que vai em baile funk Ai, mas que hipocrisia No ponto de ônibus Tá cheio de gente Galera... Gente, essa galera Tá indo trabalhar Essa galera não está indo Se divertir Elas tão indo trabalhar E tem mais A primeira onda no Brasil Ela nunca acabou Vocês já repararam isso? Enquanto aqui na Europa Nós tivemos a primeira onda A primeira onda foi embora Aí nós tivemos a segunda onda A segunda onda Já está controlada Já está o nível Ele está ali controladinho Então enquanto A primeira e a segunda onda Elas... Elas... A primeira já passou Nós chegamos a ter Tipo assim Alguns meses aqui Que nós tivemos um caso por dia Pelo menos Na minha cidade, tá? É... O que é pouco E depois veio a segunda onda Chegou... Desde que teve a primeira onda Balada não abriu aqui Já fez um ano Que as baladas estão fechadas aqui Não abrem Tá certo? O restaurante chegou a reabrir e tal Mas já fechou de novo O restaurante está tudo fechado aqui, gente Ai, mas você não pode comparar É um país de primeiro mundo As pessoas recebem... Eu entendo As pessoas recebem As empresas receberam dinheiro Para pagar os funcionários Para eles ficarem em casa Beleza As empresas estão Estão trabalhando com delivery O restaurante estão trabalhando Tudo com delivery Ok É país diferente Ok Mas isso aqui está voltado Para quem vai para a Baile Funk O que eu vi, gente Essas pessoas voltando Elas saíram dos asilos E elas voltaram para os asilos E elas choraram E as enfermeiras choraram E eu chorei Porque as pessoas acharam Que não iam voltar mais Você imagina a cabeça Dessas pessoas idosas Quando elas estavam saindo do asilo Sem saber que elas iam voltar Imagina você Que está aí na tua casa No conforto da tua casa No teu ar condicionado Na tua piscina Vendo esse vídeo Na tua banheira E deu massagem Imagina você Ter que sair da tua casa Para ir para o hospital Você olha para trás E aí você vê o teu quarto Você vê o teu videogame Por isso que eu estou É para compartilhar Nos grupos de WhatsApp Para a galera mais jovem Aí você olha lá O seu Playstation 4 O seu Playstation 3 O seu Playstation 5 O seu Xbox Você olha o seu Você que é mais novo Olha ali o seu brinquedo Você tem a tua namorada Tem ali a sua cadeira gamer O seu headset gamer E você olha para aquilo Na hora que você está indo embora E você vê Tipo assim Talvez eu não volte Para aquilo mais Você que tem o teu carro Lá na garagem Você que é um consumista nato Que tem o teu carrão Na garagem Falta reboco na parede Mas o carrão está na garagem Mas enfim Você que tem o reboco na parede E tem o carrão na garagem Imagina que você está indo para o hospital Imaginando que aquele carro Não vai ficar mais para você Depois que você morrer Porque você tem uma grande chance De não voltar para casa A chance inclusive Na idade deles Era maior de não voltar para casa Do que a chance de voltar para casa Sabe Então galera Esse vídeo é mais para conscientizar Por isso que eu falei Se você puder Divulga nas redes sociais Nos seus grupos de WhatsApp Com a tua família Fala assim Esse cara que mora na Suíça Ele está num país Onde está tudo controlado Eu vou tentar fazer um vídeo Galera Mostrando as camas De UTI Que estão lá no hospital Que estão tudo preparado Os hospitais aqui Estão super hiper mega Os hospitais aqui Receberam pacientes Da França e da Alemanha Estão preparados Que aqui eles estavam Então é um cara Que não precisaria Estar aqui Perdendo tempo Falando Sobre isso Que está sossegado Lá de boa Trabalhando Hospitais Super bem estruturados Mas ele está aqui falando Eu estou aqui falando Porque a minha mãe Ela está presa num sítio E ela não pode sair Porque ela está com medo Por causa de Várias dessas pessoas O vírus A primeira onda Nunca acaba no Brasil Nem vai ter Segunda onda Porque é a primeira onda Constante Então galera Por favor A questão não é nem Ficar em casa A questão é Não vai para a balada Não vai para o bar Não vai no restaurante Pede na tua casa Ah mas o restaurante Vai passar fome Pede na tua casa E principalmente Não vai no bar Não vai na balada Fica na tua casa Que isso é o mais importante Agora Se você Vai sair da sua casa Para fazer isso Não vai Fica Sai para tua casa Para trabalhar Necessidades Beleza Eu quero Assim Se você ouviu isso Isso tocou Dentro de você Queria poder te mostrar O que eu vi Essas pessoas idosas Chorando e tal Mas Por favor Se isso te tocou Eu agradeço muito Porque esse é o objetivo Beleza Eu não quero aqui pedir Dinheiro nem nada É para você Eu quero que minha mãe Volte a ter uma vida normal A minha família Volte a ter uma vida normal Graças a Deus Ninguém na minha família Partiu por causa Dessa doença Eu só tenho a agradecer Mas eu tenho a agradecer muito Porque a minha mãe Tem condição de ficar Longe Dos grandes centros Por isso Beleza Deixando aquele like Agradecendo muito E essa semana Eu faço um vídeo aí Mostrando mais detalhes Para vocês Beleza Agradecido Um abraço E até o próximo vídeo Valeu galera